Da início, a coletiva da Copa Kawasaki Ninja 250 Pro, quinto colocado, Daniel de Oliveira. Tua avaliação sobre a prova hoje? Nossa, correr na chuva é uma coisa completamente diferente de qualquer coisa, né? Então, fiz uma largada bem ruim, tive problemas na largada e acabei ficando bastante para trás. Mas, andando na chuva, muita gente, muitos dos nossos concorrentes acabaram caindo, o que deixou muito mais perigoso a pista, até mesmo. Então, vários acidentes, mas a gente conseguiu chegar e foi super bacana. Mas é o que a gente costuma dizer, na chuva vale por dois. Obrigada. Obrigado. Terceiro colocado, Marcelo Cristal. Tua avaliação também, Marcelo. Bom, minha avaliação hoje foi razoável, né? Larguei bem, mantive entre os seis primeiros ali na largada. Fui indo, indo. De repente, eu passei o rapaz da 300, que é o Henrique Serra. Comecei a abrir, me empolguei muito. E acabei me escorregando no pinheirinho ali e consegui voltar. Eu agradeço a estar com vocês aqui. Não machuquei nada, entendeu? E, graças a Deus, a gente está junto de novo aqui. O terceiro lugar está de bom tamanho. Obrigado. Obrigada. Carlos Pássaro, tua briga aí pela primeira colocação também chegou perto? Cheguei pertinho. Brincamos pra caramba, né, Júlio? Moto escorregando demais. Tive um final de semana. Começou sexta-feira boa, pista molhada. Comecei a me adaptar e eu gosto de correr na chuva. E, ontem, no primeiro classificatório, fui com muita sede ao pote, na junção. Saí de frente, caí. Machuquei o pulso e o cotovelo. E, hoje, quando começou a chover, eu entrei na briga. Então, foi muito bom que, talvez, se não tivesse a chuva, eu não estava na frente desses meninos bons aqui. Gostei muito. Passei o julho. Depois, começou a escorregar demais e eu senti meu braço doendo muito. Lembrei do Duda, que é o nosso chefe de equipe, falando Traz a criança pra casa, que é melhor um segundo lugar com raça do que uma quase vitória. Queria agradecer todo mundo da equipe. O Cícero personal, o Snoop personal, o Duda, o filho do Duda, os bolivianos, que são nossos mecânicos, são todos parecidos. O pessoal que está em casa, a Dani, minha esposa, a Gigi e a Duda, de manhã, me deram uma boa sorte. Falaram que tudo ia dar certo e deu graças a Deus. Parabenizo também, meus companheiros, foi uma bela briga. E estamos na próxima, estamos na briga. Obrigada. Júlio, o primeiro colocado, teve alguma estratégia hoje ou a ideia era não cair? A chuva é complicada, né? A moto escorrega demais. E na largada, o pássaro fez um bom qualificatório, largou na minha frente. Consegui largar bem, encostei no pássaro, acabei passando ele também. Olhei o cristal, ele estava longe já liderando. Então, eu falei, a minha estratégia foi tentar chegar na frente do pássaro. Porque o cristal já estava muito na frente. E foi a corrida inteira, brigando posição, estava escorregando demais. Ele me passava, eu passava ele. E, graças a Deus, no final deu tudo certo. Consegui chegar em primeiro, minha primeira vitória. Estou muito feliz. Quero parabenizar também todos os pilotos que fizeram uma excelente corrida. Meu patrocinador, a Sarachu Escapamentos. E meu mecânico, Jeff Racing. Obrigado. Obrigada, parabéns a todos.